Meditação do Peixe Elétrico Acomode-se confortavelmente e agora muito à vontade comece a respirar profundamente e já nessa respiração visualize que você está dentro da água você submerge para inspirar e quando expira mergulhe na água e vá criando essa visualização a cada inspiração e a cada expiração isso vá deixando o som da água te relaxar profundamente você vai refrescando as suas emoções seus pensamentos o seu corpo e o seu espírito então repita eu evoco o espírito animal do peixe elétrico Eu evoco o espírito animal do peixe elétrico, eu evoco o espírito animal do peixe elétrico. Também chamado de enguia elétrica, ou pelos povos amazônicos de por aqui. Agora, você começa a sentir vibrações na água. O peixe elétrico tem um corpo serpentiforme e ele se aproxima rapidamente, porém mantém uma certa distância. Porque ele sabe o efeito que ele é capaz de causar na aproximação com outras espécies. Assim, mantendo uma distância segura, ele o encara. Olhe nos olhos dele. O peixe elétrico é um mestre. Ele sabe proteger da negatividade e navegar em situações delicadas. E também sabe nos despertar, expandindo a nossa consciência. Agora, você deve decidir qual remédio você precisa do peixe elétrico. Você precisa que ele te ajude a se proteger da negatividade? Ou será que você precisa, no dia de hoje, aprender a navegar sobre uma situação muito delicada de vida? Reflita se o que você realmente precisa é despertar e expandir assim a sua consciência. Muito bem. Agora, tendo em mente o que você quer do peixe elétrico, agora comece a se sentir atraído para dentro do peixe elétrico. Vai indo, 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 até se sentir completamente dentro dele. E agora, você vai começar a se mover. Lembre-se, esse é um peixe que precisa submergir para respirar. É um peixe muito diferente. Você vai explorar o rio agora, sempre lembrando-se de respirar. Cada vez que você respirar, você estará se nutrindo de consciência. Estará se nutrindo de espiritualidade, de inspiração. Agora, flua com o peixe elétrico. Ele levará você agora para uma lição definitiva que marcará a sua vida para sempre. Quando o peixe elétrico chega em nossas vidas, podemos ter certeza que estamos sendo guiados por uma energia fantástica. Ele cumprirá o seu papel como mestre desbravador da consciência. e certamente te fará viver experiências místicas. Ejericipe do seu peixe elétrico. Amém. 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 Que você já aprendeu o que precisava do Mestre Peixe Elétrico. Ele ainda vai te ensinar os segredos da camuflagem. Ele sempre escolhe o fundo dos rios para se esconder, se proteger e descansar. Misteriosos, enigmáticos, não irão revelar as suas estratégias e só aparecerão no momento certo e favorável. Agora, liberações, curas e visões chegarão até você, movidos pela força do Peixe Elétrico. Mestre Peixe Elétrico Muito bem. Se você está vivenciando essa experiência junto ao Animal de Poder Peixe Elétrico, agora você pode se desconectar dele. Mas, se você faz parte do Totem do Peixe Elétrico, continue se sentindo dentro dele, mesmo depois que esta meditação acabar. Agradeça ao Espírito do Peixe Elétrico por essa incrível experiência. Você pode voltar este exercício sempre que quiser. E se você quiser passar pela Iniciação do Peixe Elétrico, é só vir para o Clube dos Segredos. Na descrição deste vídeo você encontrará o link. Nesta Iniciação, o Peixe Elétrico irá te iniciar nos quatro elementos da natureza, no qual ele tem absoluto domínio. Você conhecerá o Xamã Peixe Elétrico e terá um encontro extraordinário. e terá um encontro com Martin fastidose deixando sua mente. Desde a sua editora marcante ha feitoушende a partir de uma série, Amém. Amém. Até a próxima.